A empresa Garcia e Souza realizou um desconto de duplicatas no Banco da Praça, com as seguintes características, valor da duplicata, 20 mil, prazo para vencimento, 27 dias, taxa de desconto simples, 2,6% ao mês. Com base nos dados acima, o valor em reais liberado para o banco, a empresa é... Então vamos lá, o mundo é feio. A empresa chegou lá com uma nota de 20 mil. Só que essa nota só tem esse valor daqui a 27 dias, só que ele quer o dinheiro hoje. Aí o que o cara do banco vai fazer? Vai te dar um cafezinho, vai oferecer um pão de queijo, vai te dar um abraço e vai te enfiar a faca. Aí vai entrar a prática de desconto. O mundo é feio. Ele vai te dar o quê? Menos dinheiro, obviamente. Aí ele vai usar as práticas do desconto comercial simples. Sempre que ele falar desconto simples, é sinônimo de desconto comercial simples. Tá legal? Desconto simples é a mesma coisa que desconto comercial simples. Por quê? Porque o desconto é maior. Tem um desconto comercial e tem um desconto racional. Então quando ele não fala nada, o desconto é o comercial. Você vai sempre para o comercial. Beleza? Então aqui, para descontar essa duplicata, ele vai usar o desconto comercial. Beleza. Agora, para resolver, eu já sei qual é o modelo. Para resolver, agora eu tenho que saber qual é a fórmula. Qual é a fórmula utilizada para o desconto comercial simples. Aí, goiabado. A fórmula do desconto comercial simples é o DENIT. É o DENIT. É só você lembrar do DENIT. O DENIT. Então, para saber quanto vai descontar dessa duplicata, eu tenho que aplicar essa fórmula. D é igual a N vezes I vezes T. Vamos lá. O D é D de desconto. N é o valor nominal, ou seja, é o valor da duplicata. Então, o N vale 20 mil. Vezes a taxa, que é 2,6. Vezes o tempo. Cuidado. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Então, eu tenho que converter 27 dias é 27 trinta avos do mês. 27 trinta avos do mês. Simplificando, se eu simplificar aqui por 3, vai dar 9 décimos do mês. Então, 27 dias equivale a 9 décimos do mês. Legal? Isso dividido por quanto? Por 100. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Vou cortar os dois zerinhos. Pou, 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 pou. Dá para cortar mais um zerinho? Dá. Ó. Pou, pou, pou. Aí, vai ficar D é igual a 20 vezes 2,6 vezes 9. Fazendo aqui o produtinho, vai dar 468. Então, o que significa esse 468? É o valor que vai ser descontado do teu dinheiro. Então, pergunto. Quanto o banco vai liberar para a empresa? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Vamos lá. Faz a continha aí. Você chegou lá com 20 mil. Aí, o banco vai descontar 468 reais. Então, quanto ele vai liberar? Vamos lá. Vamos lá. Continha de padaria. Vamos lá. Valor liberado. Quero que você faça essa conta aí no braço, para você treinar. Olha a importância da matemática básica. Valor liberado. Ó, valor liberado. Vai ser 20 mil menos 468. Quanto é que dá essa continha de padaria aí? Fica moscando não, hein? Vamos lá. 20 mil menos 468. Vai dar 19 mil 532. Gabarito. Letra D. Está certa essa continha aí? Posso acreditar em vocês? Deixa eu conferir aqui. 20 mil menos 468. 19 mil 532. Gabarito. Letra D. Check. Não cometa o mesmo erro que você fez no Banco do Brasil. A antecipação faz toda a diferença. E vai sair esse concurso. É sempre assim. Tem o concurso do Banco do Brasil. Depois já vem o da Caixa. Ah, Marcão, quando vai ser? Não sei. Pode ser daqui a dois meses. Como pode ser no final do ano. Né? Você vai esperar? Sair. Eu sei que vai sair o concurso. Né? Agora, não se preocupe com isso. Por quê? A única coisa que ninguém te tira, cara, é a educação. É a única coisa que você não vai perder na vida. E eu sempre falo, não é um gasto, é um investimento. Mas aí vai da mentalidade de cada um. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Um curso de matemática básica, para você relembrar todas essas continhas. Um curso de matemática financeira, completasso. E o mais importante, você não está sozinho. Toda aula você terá acesso ao suporte ao aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus. Ó. Quatro bônus exclusivos. Bônus 1. Você vai ganhar um curso. Né? Específico. De probabilidade estatística. Porque caiu na caixa. Mais um curso de exercícios. Separado por assuntos. Da Cisgrã Rio. Com questões atuais. Cronograma. Né? De estudos. Como eu falei lá no início da aula. Nós fechamos todo o cronograma. Né? Em sete semanas. E mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano. Pelo preço de seis. Ah, Marcão. Quanto custa tudo isso? Aí é a quantia de padaria. Se você somar tudo. Todos esses valores. Seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje. Você vai levar tudo isso. Por doze. De trinta e setenta e dois. A Sueli está colocando o link aí. Deixamos também o link na descrição do vídeo. E ela está colocando aí o número do WhatsApp dela. Caso você tenha alguma dúvida. Tá? Do curso. Entre em contato com ela. Tá legal?